Meu nome é Lindenberg, sou vendedor aqui da Matuto Veículo e passamos para agradecer a equipe do Luiz Oliveira pelo suporte, pelo conhecimento, pela virada de chave, na verdade, né? Nossa loja trabalha com uma média de 30 a 40 carros no estoque e aqui a gente, antes da mentoria, fazia uma média de vendas aí entre 12, 15 carros, 18 carros, chegou a fazer. E depois da mentoria a gente conseguiu dar uma virada de chave, viu? Muitas coisas que a gente fazia já estavam ultrapassadas, não funcionavam mais no mercado e com os ensinamentos, as dicas, o suporte que ele passa para a gente, a gente conseguiu aí dobrar as vendas. Hoje a gente vende em média de 25 a 30 carros por mês. Eu, particularmente, consegui fazer, acho que o mês passado, cheguei a fazer 23 vendas sozinho, só eu. E esse mês consegui bater aí os 17, só eu também, fora as outras vendas das outras pessoas da loja. Então, quero agradecer aí mais uma vez. Obrigado aí, Luiz, obrigado aí por todo o suporte e os ensinamentos. Beleza? Valeu! Obrigado! Obrigado! Beleza! 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 O que é isso?